Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então vamos para mais um vídeo com muito barulho, porque o negócio está complicado hoje aqui. Esse vídeo é para aquelas pessoas que não gostariam de aplicar o pirem de coco, que já tem vídeo aqui, eu vou deixar, para quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição ou, de repente, no card aqui em cima. E algumas pessoas gostariam, sim, de usar o coco na pele, no rosto, como um ativo clareador, mas não gostariam de aplicar o pirem, porque, enfim, pode ser um pouco complicado ou simplesmente não gostaram da técnica, mas gostaram muito de usar o coco no rosto, diretamente na pele, como um ativo clareador. Então, depois que eu postei o vídeo do pirem de coco, eu recebi centenas de pedidos para dar mais dicas de utilização do coco na pele. Essa dica é muito bacana para quem tem pele oleosa, pele madura e pele com manchas. Primeiro de tudo, tu vai preparar a tua água de arroz. Coloca um pouquinho de arroz em um frasco que tu tenha. Arroz cru pode ser o arroz branco, se tu preferir, ou o arroz integral. Eu sempre gosto de usar o arroz branco. Cubra esse teu arroz com um pouquinho de água e deixa ali guardadinho. Pode deixar dentro da geladeira, não tem problemas. E aí, no outro dia, tu vai usar essa água. Chegou o outro dia e tu vai preparar a tua máscara. Tu começa lavando o teu rosto. Lava muito bem, como de costume. Usa o sabonete que tu sempre usa. Quando tu lavou a tua pele, ainda tem aquela espuminha no rosto, tu adiciona na mão mesmo, para misturar essa espuminha, um pouquinho de açúcar ou, então, para quem usa e gosta, um pouquinho de bicarbonato de sódio. E continua lavando ali como se não tivesse lavado nada, sabe? Lava tua pele ali com movimentos de esfoliar por 30 segundos e retira todo o teu produto, o teu sabonete, a espuminha do rosto e deixa o rosto sequinho. Agora vamos preparar a nossa máscara potente para clareamento. Aquela aguinha do arroz que ontem tu deixou lá paradinha, tu vai coar simplesmente a água. E é essa água que tu vai usar. A gente pega o nosso coco, que lembram que no vídeo do peeling de coco, eu falei que eu uso o coquinho mesmo. A gente compra no supermercado e daí o meu marido quebra o coco. Eu uso a água do coco no rosto, assim, durante a semana, coloco no borrifador. E aquele coquinho eu trituro no liquidificador, sem água, sem nada. Só o coquinho mesmo fica o coco ralado. Porque o coco ralado do supermercado, já no saquinho, não faz bem para a minha pele. Eu sinto uma certa alergia, uma coceira, vermelhidão. Eu realmente não posso usar. Então eu uso dessa forma. Mas quem gosta, quem já usa o coco ralado, já prontinho, pode usar aquele mesmo, não tem problemas. Então eu pego um pouquinho desse coco, né, que eu triturei e coloco em qualquer recipiente, como eu sempre faço as minhas máscaras. Adiciono um pouquinho da minha água de arroz. Bem pouquinho mesmo, não é para ficar muito aguado, não. E junto a essa mistura, eu coloco um pouquinho de argila verde ou argila branca. Para aclareamento de pele, eu estou preferindo usar argila verde, porque eu acho que ela é mais abrasiva do que argila branca. Mas aí, quem tem a branca, pode usar. Ou então, quem tem as duas, pode usar um pouquinho de cada argila. Antes da aplicação, eu aconselho que tu proteja a área dos olhos com um pouquinho de óleo de coco, ou até mesmo o leite do coco, ou então azeite de oliva. Porque algumas pessoas têm essa região muito sensibilizada. E se colocar argila ali nessa região, pode ficar mais ressecado. Lembrando que essa dica é muito válida para as peles maduras. Então a gente não pode ressecar demais a pele. Aplica no rosto todo, pode aplicar no pescoço, no colo, e tu vai ficar ali por 15 minutos. Depois desse tempo, basta retirar da pele a tua máscara com sabonete e tonificar o teu rosto. E aí tu pode seguir com a tua rotina. Essa dica tu pode fazer duas vezes por semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.